o que é pai fica assim é que a franja 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 é lá galera era pastor tomando eu só fora para que eu vou comigo simões tem grande amizade vou nos amizade e sintomo fora vou cometer eu vou cometer e se montra a gente manda a franja fora para que eu vou vou comizar que tem com o mito então conhece sintom mito ou com o mito eu não vou eu não tendo com o inimigo doce e o inimigo é bico tá tudo grande por um mãe bom festa da mora de arca pão e fazer mora amor amor com a ver na portuguesa para trás eu não sabia fazer também ele fosse o gol da pônei de novo foi mami bami que ele canadinha no meu ciclo da pônei de novo como vinga de que festa de que festa de 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 que filipe é que faz clica me e filipe é que ele vai vingar o de flama de mancá pouco que ninguém que tem nada de fato de mim que tem nada de fez com o fato ele se ele faz se tu que ele que vai te tomando, ele que faz isso, faz isso, ele que tá por favor. Ele me fala assim, tá pegado certo. E ele me fala assim, pang, ninguém tá pegado certo. Ele me pegou mais. E aí, quem é que tá vindo, tá guardando, não é? Eu quero ver o que é. E aí, um pouco de falar, Filiberto pra pôr, Filiberto pra pôr. Sim, um pouco de falar, Filiberto pra pôr, pôr. Ele vai, assim, pôr. Pôr com o Filiberto, ele me é que você me fez, seu pecado, tá pôr, eu puro trabalho, eu quero pagar, não me pegou, eu quero pagar, eu quero pagar... Gatou aquela corte, eu não vou pagar a prova, só tô. Ele falou assim, eu já me falei, eu vou fazer uma festa, amor. Já, graças a Deus, tá fechado. Por acaso, eu vou fazer uma festa, esse problema. Nunca fez verdadeiro fazer uma festa, que ele é. É uma grandeza pra nós, sabe, Dio? É uma grandeza pra nós. um grandeza para fazer um grandeza para não se fazer um feste multidão de alguém e um jovem de covete anos e faz um feste que ele apoia um resultado assim para que a cubi sem inveja sem cubi sem nada ou é um covete anos e faz um feste não apoia não apoia claro que ele aqui morando só que nós é dano é dano bom nós vai que está na nossa pênis mas isso é uma coisa alguém que está na nossa pênis mítica a nossa pênis mas não se pegue e aí eu vou para trancar o coloque estela com tudo ele é comido é comido me tonal cp temendo trancou fláca vai catar lá gastar em cataway nem que tango fláca boy caba caba para cá vaga para france mitra fica na pêra de capoeira 30 por por mim e jogava para mim quando eu tô aí para mim tranca bom não tem amor para ver qual é o condição de lá no é assim tá ficando animado animar ele nem que ele acabou amizade gosta de mim amizade 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 e acaba mesmo amizade que tem mais amizade amizade fui da missa fazer de mel pero a menina pero eu não tô falando aqui da polerimão e tô eu tô eu uma coisa e tranquilo penta põe na que festa que você tá fazendo e tá hoje pergunte a polerimão agora pergunte a polerimão e tá hoje já pergunte agora da polerimão da polerimão da polminis minis de fé de ontem morrendo na game de portugano de morrer na game de europa agora ropa mini a melhor muito fácil claro a minha mulher conhece minha a minha mulher que entende e conhece ropa ropa zentero para minha mulher que entende e conhece tem enferma que banho estará morando e me moral e conhece entende a má fase que ele que ele a love a love emissir naquela one moral e conhece quem tem moral e tudo matar acerto próprio sabe essa fase não sabe não só fazer um coisa bonito dentro de portugal depois quando tá suíça da controla também um controla e sala para suíça lá vai tentar fazer na Suíça também então é também ela Paris Paris não também sabe aí Paris já é outro estilo Paris é lá é para Paris graças a Deus Portugal também é sua benção também vamos na hora da minha filha de Paris não vai para Paris mesmo eles recebem o direito obrigado Paris Obrigado Lisboa Portugal também bem sou benção Timburgo sofe Marcela argabue aí tudo fiz seja que a em Suíça, Holanda, tudo está bem na hora que está fazendo a festa ali, tudo está bem na hora que está fazendo a festa ali, não tem fama, não tem fama, tudo está acordado, sabe fazer um... Então, quando a gente chama... duas músicas para aprender, as pessoas nesse mundo... ...a gente trabalha com as turmas, tinha uma turma... ...e uma turma grande, esperando tudo, para não deixar assim. E não tem? Eu sei que está na muração. Com a gente foi a festa, para te dizer, na gente tem que ter suporte, sabe? Claro, eu suporte, eu suporte. sim a mim tá suporta meu namorado na fé aquela para não vai para o brinca alguém sou eu um jovem que luta aqui a que a gente não está na luta que ele morreu que ele morreu que ele morreu profeta também pronto tem coisa já 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 não ativam no espíritu para levar trancfule tem novo ti que coisa novo que até sei trancfule tem que coisa novo que até sei prevel também tem tem veneno jovem mas e se mexer e me o Carlotti conta pomita o casca isso eu não ligo nada eu não ligo nada eu não ligo nada Outro coisa Você não sabe o que é de nós Não sabe o que é de nós Não sabe o que é de apoio de povos Para aquele mural Para não avançar o terreno Para não levar nenhum só bons Não sabe levar nenhum só bons São bons, mural São bons Bons trabalhos também, que é importante Bons trabalhos Humildade também Tudo está a conta Tudo está a conta Não sabe levar nenhum só coisa Ministro, obrigado Já não devido, senhor sabe Hoje 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 Já não devido, senhor sabe Já não deixa, senhor sabe Indo da espera Uma hora que panque Bem, como disse ele Mães tem que ter a panque Poio também Tem que ter a panque Para a festa também, ok? Obrigado Põe-os tudo Não está ali Não toma Não fica treto Até mais, ok? Já devido, senhor sabe Mílios, canta a hora que entende Já tem a canta Canta a hora que entende na live Já tem a canta Fique lá Nem comentaram Que só é massa Tem cinco horas na live Já, bom de vir Rapaz que está preso Não se aconhó Sempre Não se aconhó Não se aconhó E doentes Que estão no hospital também Querem dizer Alguém que está Estar na casa Querem dizer Alguém que está Estar na casa Que tem como Já não Não tem Não tem Que fazer live Para esse Pesos de vida Querem dizer Alguém que está Na casa Que eu pude sair Não se aconhó Querem dizer Alguém que está Na carinha também Amém